Sei por que mano, eu vejo os outros usando esses porra na cabeça e fica mó da hora, fica louco pra caralho Ah, eu vou usar mano, fica parecendo um índio, nem gravar o react E falei rapaziada que eu disse, trazendo mais um vídeo pra vocês, deixa eu arrancar antes daqui né Trazendo mais um react pra vocês e hoje não teria esse segundo vídeo Mas vocês pediram muito, muito mesmo nos comentários pra mim reagir ao vídeo Nunca acorde seus amigos às 3 horas da madrugada do Circásio Vocês falaram que ia acontecer alguma coisa no final com o gato galáctico né Então eu quero ver aqui com vocês o que que acontece, o que que é que vocês estão pedindo tanto pra mim reagir Então bora assistir aqui no final de conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais, tem toda a descrição, tem o snap, twitter, instagram Já achei que tem aqui na tela, vamos ver então, gol Quase 15 minutos de vídeo, vamos ver o que acontece Pessoal, está na hora, não está muito podre assim Cara, é todo vídeo iniciando o Renato Garcia agora né Boa pessoal, sou o Sir Casio, como vocês podem reparar, eu estou a falar muito baixo porque Neste exato momento são 3 e 5 da manhã E o que é que eu decidi fazer pessoal, eu vi em alguns canais dos Estados Unidos e também do Brasil Vários youtubers vão fazer coisas sobre as 3 horas da madrugada Eu vi vídeos de youtubers do Brasil como JP Place, Lucas Neto, entre vários outros E porque é que é sempre as 3 horas da madrugada, porque as 3 horas da madrugada ou 3 horas da manhã Supostamente é a hora morta, e a hora morta significa que é a hora morta de sono que eu fico né A hora maldita, é a hora que eu tomo rende de sono Então eu decidi que eu vou explorar a casa, às 3 da madrugada Neste exato momento está com o Brasil, porque a galera falou que acontece alguma coisa com o gato galáctico no final Sei lá, eu sei que a galera estava falando muito do final do vídeo Digam-me se vocês querem ver mais vídeos como este aqui no canal E ajudem-me mesmo com o like, porque eu sei, eu tenho a certeza que vocês conseguem ajudar Não podemos perder mais tempo, temos que aproveitar as 3 horas da madrugada para ver o que acontece Bora, eu acho que eu vou precisar de uma lanterna Esta aqui deve servir Acho que sim Não sei porquê, o vídeo está com 6 mil deslikes, mano Eu quero ver o que acontece, porque a galera está hit-seando Nossa, minha cabeça está parecendo um capacete, velho Eu tenho que continuar a falar baixo, porque senão a pessoa pode morrer Se bem que a casa isola bastante o barulho, então Se calhar eu posso falar mais alto Estou muito assustado, pessoal Imaginando que apareça algum fantasma, alguma coisa assim do gênero Eu queria fazer essas explorações em casa também, 3 horas da manhã Só que tem dois cômodos em casa praticamente 50 metros quadrados, é um ovo Desse tamanhozinho a casa Porque eu sinto que vai aparecer alguma coisa Porque eu estou sentindo que vai aparecer alguma coisa estranha Meu tio Roy, vocês viram outra luz ali no fundo? Será que foi dentro da lanterna? Pessoal, aparecem grandes coisinhas aqui a voar assim bem estranhas por causa da luz Eu estou muito assustado Eu estou muito assustado Aí aparece o Dark, a coisa estranha Eu estou brincando São três da madrugada, pessoal Poder, a câmera detectou uma cara ali Por que a câmera detectou uma cara ali? Tipo, aparece um quadradinho quando ele detectou uma cara Por que ele detectou uma cara ali? Isso aqui não é nada Isso aqui é só roupa Nossa, que doente, mano Você é louco Eu não moro nessa casa nunca, mano Eu juro que houve Gente, você acorda de madrugada o Cásio andando com uma lanterna Você vai só no banheiro soltar um mijão É um maluco gravando com uma lanterna Você é louco É hora do demônio Aí que eu assusto mesmo E até nos filmes mostram e tal Nas gravações é que se conseguem ver os fantasmas Eu não os consigo ver, mas depois na gravação que eu estou a fazer Pode virar aparecer um fantasma Eu não sei para onde ir, pessoal Eu estou com muito medo de caminhar e fazer alguma coisa Estou muito assustado, vocês não fazem ideia Eu estou suagem Eu acho que nós vamos para aqui, para este lado Agora tem que falar mais, mas eu estou aqui, o lado do mundo Eu acho que nós vamos aqui para lá, não teria agora Vai ser um tripé no meio do corredor, do nada Caralho, vocês pareciam dois olhos, pessoal Lá, ali, ali onde eu estou a apontar Pareciam dois olhos Mas já é a máquina do lavado Só, que susto Mano, mano Tá ver barulhos de todo mundo Caralho, vocês ficam calados Olhem só, olhem só Venham cá Olhem só Vou ficar calado Olhem os barulhos Nenhum barulho Estão a ver, pessoal? Estou ouvindo exatamente nada É o silêncio Isso é o barulho do silêncio Isso é nada Esta coisinha que vocês estão a ver aqui, pessoal É a lanterna, tá? Pois é Pois é Lembrei-me O quadro da família O quadro da família que eu ainda não esperei Vocês pedem-me um poe para eu procurar por esse quadro O que é que será? O que é que significa este quadro aqui com esta família super assustadora? Digam nos comentários se vocês querem que eu possa trazer algum vídeo relacionado a este quadro E dar seguimento à história Já explorei para aquele lado Já explorei a sala Já explorei a casa do Daniel Por que ele está... Está tentando aguentar caralho Pedro Mas não... Eu não escutei nada Eu estou muito assustado Eu não quero sair daqui Só que eu não quero gritar aqui Porque senão... Vai acordar a casa e o dia Mas o que é que tem a ver o gato galáctico, velho? Ele vai mexer com os caras Mas já sei nem que eu não devia ter motivo para estar a sua Com calma What the fuck Tentando entender ainda Mas tem mais 10 minutos de vídeo, tá tranquilo Vamos entender É muito assustado Por que que... Por que que a ponta não é uma cara, mano? A minha ponta A câmera está louca Está doidão Ou é cheio de espírito E o cara não está nem ligado Parece um monstro Mas não... Um monstro, um fantasma Mas não, não é A noite eu assusto também com os monstros Quando eu olho no espelho Vários assustos Alguma coisa estranha Se esta é a hora do demônio Alguma coisa tem que ter Não é possível Mas bom Pera Por que que a porta estava tão fechada? Deve tê-la fechada sem querer Não sei Dá um suspensezinho, né? O vídeo Ah, são barulhos de moscas What the fuck Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o barulho ou não Mas eu estava ouvindo um barulho Que é assustador Eu não barulho de moscas só Bom pessoal, acho que não está acontecendo Mais aqui em casa Pelo menos parece Afinal não aparecem assim De noite você acorda e escuta um barulho assim Você está comendo E você... Olha assim o demônio Você ufa Fiquei que era minha mãe Imagina Bem pior, né? Já que não acontece nada O que eu vou fazer é trolar o pessoal É de madrugada Estão todos a dormir Eu vou acordá-los Vai que sacanagem Eu acho que vou acordá-los Com a buzina que eu tenho lá no quarto Para o pessoal Neste momento eu já tenho a buzina E eu estou aqui embaixo Perto do quarto do mundo Mas eu vou prender isto Vai fazer um barulho Com a lei de um sol Praticamente todo Deixa as mortas abertas Vamos ver Vamos ver É o Nuno, né? O Nuno eu acho que nunca existe um vídeo do Nuno Vocês falam bastante também Tem que olhar Ah, você que sacanagem Mano, ele vai pular Tadinho Ah, nem é tão alta a buzina Coitado, mano Coitado, mano Só no 3 da manhã, putz Putz, você está vazio Coitado Mas eu gravei essa manhã Putz, eu estava a explorar A ver se encontrava monstros Às 3 da madrugada Porque é hora de mona O que merda é essa? Putz, tu és doido Coitado, putz, 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 putz Ah, a buzinha Ah, buzinha De boa É o Ante agora? É o Ante, né? Essas panturrilhas gordinhas É o Ante Nossa, eu odeio essas portas Vamos ver Vamos ver a reação do Ante Nossa, parece que é aquelas motinhas Guardinha de moto Que fica passando no bairro Eu não sei se em Portugal tem essas motinhas Mas tem uns caras que cuidam de bairro Com o moto Fica Nhe, 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 nhe Para quieto Que é isso, putz Que é isso, casa? Estavas a dormir feliz, putz Que é isso, casa? O que é que estás aqui a fazer? Eu quero achá-lo, putz São 3 da manhã O que é que estás aqui a fazer, casa? Putz Eu estava à procura de espectros E de monhos Spectros E de demônios Na casa, putz De madrugada Casa, eu saio no meu quarto Putz, estava a dormir tão fixe, putz É já, casa? para de ser retardado o antitapistola o que é que ele vai acordar agora Acho que tem ninguém Esse é o window, né? Ah, o pi e o window, eu acho que é Eu já senti alguma coisa Aperta logo, mano, que aflição Cagaram pra ele Porra, vocês não acordam? Vocês não acordam? Quem que ele é? A galera falou que tinha um cara morando novo na casa, né? Malacueca Eu não sei Deve ser esse cara deitado, né? Tá de noite São três da madrugada, pessoal Eu tô procura de monstros e de fantasmas Porque as três da madrugada é a hora do demônio Esse gajo é doente, puto Vocês não sabem que as três da madrugada são a hora do demônio? É o caso, só chegou É a sério, não querem vir buscar monstros comigo Esse cara já foi um bobo What the fuck, meu? Já ia embora mesmo Vocês são bem cocostos, tá? Tchau São bem cocostos Nossa, o Ronaldo, mano Ninguém trola o Ronaldo Tadinho, velho É esse final, né? Que a galera tava pedindo Coitado, Ronaldo Vocês pediram muito pra mim ver o final, né? Caralho Caralho, mano Caralho Eu não sabia que ele tinha esse negócio Caralho Bom pessoal, eu decidi sentar-me aqui um bocadinho para falar com vocês Caraca Até porque eu acho que isto merece uma explicação Aliás, na verdade eu estava a pensar em nem sequer publicar este vídeo Só que lá está, infelizmente aqui em casa existe um membro ao qual eu não posso fazer trollagem Eu tentei fazer ontem porque lá está, vocês me pedem em todos os vídeos para eu fazer trollagens ao Ronaldo Mas infelizmente não dá, não dá Eu acho que a reação dele não precisava de ser da forma como foi Foi super exagerada e é complicado, é complicado assim Mas mesmo assim eu tentei, eu tentei por vocês E como podem ver, correu mal E infelizmente eu começo-me a fartar um pouco disso Mas pronto Há momentos em que não dá para estarmos bem E esta situação é muito má E infelizmente eu tenho que vos dizer isto Tem um tempinho para cá que eu não tenho uma boa relação com o Ronaldo Mas mesmo assim eu quis tentar, eu quis incluí-lo numa brincadeira A nível do resto do vídeo, acho que ficou engraçado E eu espero que vocês se tenham divertido e tenham gostado Caraca velho, eu estou sem reação E olha que o canal é de react E olha que o canal é de react É meio irônico isso Mano Caraca velho Eu não fazia ideia que tipo O caso estava Não estava se dando bem já com o Ronaldo há um bom tempo E esse negócio do Ronaldo De ninguém trollar o Ronaldo Vocês que falam para mim que tipo É uma regra da casa Eu não entendo tá Que se você não trola ninguém Ninguém pode trollar né Mas Eu não esperava que ele tinha sensibilidade auditiva velho Caraca Deve ser muito ruim Eu estou sem reação Agora entendi porque a galera estava querendo muito Que eu reagisse a esse vídeo para ver o final E Cara mano Tudo bem assim É uma trollagem leve Só acordar a pessoa de madrugada com uma buzininha fraca É uma trollagem leve Só que se o caso sabia que o Ronaldo tinha esse problema auditivo É chato também né Tem que dar uma evitadinha né É chato E outro cara já não trola ninguém para não ser trollado né Tipo ele faz só o negócio dele Ah não sei mano Eu não vou dar minha opinião muito sobre isso Porque eu acho que era isso que estava esperando ver minha opinião né Mas Eu acho assim Que seguinte Não foi uma trollagem pesada Para ficar muito puto Porém Porém Se o caso sabia que ele tinha um problema Eu não podia fazer isso né Ainda mais com barulho Se é problema auditivo Se ele acordasse ele com Sei lá Um copo de água Eu acho que ele já não ia Meu celular encheu a memória Tá Vou tentar terminar de falar rapidinho Se acordasse ele com um copo de água Até ia Eu acho que ele ficaria bravo Só que passava né Mas se ele sabe que ele tem problema auditivo Para que acordar com Com buzina né cara Eu acho que não foi muito bem isso né Bom galera Meu celular encheu a memória Vocês estão vendo a tela preta aí Não tem muito O que eu falar Porque eu estou sem memória No celular completamente É Então Eu vou Terminar o react por aqui Não tenho muito o que dar opinião No final do vídeo Foi engraçado o vídeo Até aquele momento ali Deu dó no final Mas Foi engraçado o vídeo Eu gosto dos vídeos do Circásio Tanto que eu reajo bastante aqui no canal E cara Eu curti Curti Mas O finalzinho ali Deu dó né Deu dó do Ronaldo Mas é isso então Desculpa a tela preta no final Não esquece de seguir as redes sociais Estão tudo na descrição E se inscreve no canal aí Fui E se inscreve no canal